O terror dos modinhas Festa VIP, eu e elas Baile VIP, só pra elas No embalo do Roça Roça Que as bandidas freguem, freguem 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 Que as bandidas Guito louco de balinha Galudão já envergando Sou vilão e não sou bobo Vou levar elas pra treta Só pra ver no que vai dar Só pra ver no que vai dar Só pra ver no que vai dar Vou com uma, vou com duas Levei uma, levei duas No embalo do Roça Roça Que as bandidas freguem, freguem Tem balinha, tem piroca A bucetada até umas horas Do jeito que os vilão gostam Tudo que as bandidas querem Tudo que as bandidas querem Tudo que as bandidas querem É só bucetada lenta É só bucetada lenta Quando ela sobe com a bunda Quando desce ela repete É só bucetada lenta É só bucetada lenta Quando ela sobe com a bunda Quando desce ela É só bucetada lenta É só bucetada lenta É só bucetada lenta Quando desce ela DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Não, não Não, não Não, não Não, não